Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, esse aqui é o Linux Espiral Linux Ambiente KDE, baseado no Debian 12, o anúncio estava no DistroWatch. Depois a gente vê o anúncio, vamos ver aqui, ele entrou com 1.1, eu fiz um sudo apt-update, ele procurou no Debian Bookworm, depois eu instalei o NeoFetch com esse comando aqui, sudo apt-install NeoFetch, e instalei o Simple Screen Recorder com sudo apt-install Simple Screen Recorder. Você não precisa usar terminal no Linux, eu uso porque sou mais antigo, estou acostumado. No canal tem esse vídeo aqui, que mostra como instalar programas no Linux, o Linux mostra como instalar pelo terminal, pela loja de software, AppMed e pelo Synaptic. O Simple Screen Recorder é esse programa que está gravando a tela aqui. No canal tem esse vídeo aqui, que mostra como instalar e usar esse programa no Linux, ele grava tudo o que acontece no desktop, grava sons, funciona no ambiente X11. Bem, vamos fechar o terminal aqui e conhecer a Distro, né? Do lado de cá ele tem o calendário, aqui status de notificações, estou na conexão cabeada, ele já pegou aqui o Wi-Fi, o som, a microfone aqui, o microfone, 100% e mudo. Aqui, Discs, Devices, aqui o som, né? Aumentei um pouquinho, já pegou o som ali, aqui o Pen Drive, o Clipboard, aqui o programa que está gravando, e o Minimize All Windows. Aqui ele tem um Exposition Visual Windows Managed Worker, vamos abrir aqui o Dolphin, e ver como é que funciona esse aqui, ó. Olha aí. Apertar um Ask, né? Bacana aqui. Bem, aqui o Firefox e aqui o menu dele. Lembrando que o KDE tem aqui, é de widgets, vários widgets para você usar aqui, ó. Eu, particularmente, não sei usar o KDE. No meu computador, ah, esqueci de pegar informações do Nelfatch, está vendo? Vamos lá. Nelfatch. Ó, esse é o meu computador, é um HP Compact 6000 Pro, ele tem 14 anos, não tem FI. É um Intel Core 2 Duo com 3 GHz. Ele está usando agora um 347, porque está gravando, né? Então, é o Debian 12 Bookworm. O Kernel é o 6.4, Ambiente Plasma 527, o Tema é o Breezy, e o Breezy são os ícones. Então, vamos fechar aqui. Vamos ver aqui, já que estamos aqui no Dolphin, ó. Esse Tema aqui está bem, bem vermelhinho, hein? Vamos ver aqui o outro HD. Outro HD, a gente vai ver se funciona o AppMed do... AppMed é um portátil do Linux, assim como tem o portátil do Windows. Vamos ver se funciona aqui o Shotcut. Dá um... Executar. Abre igual. Vamos ver se funciona o som. Deve funcionar porque ele vem com o VLC, né? Não, aqui está ela. Vou pegar a pasta certa aqui, ó. Feta tutoriais. Publicados no YouTube. Shorts. Vamos ver o filtro de café aqui. Bom você ver esse vídeo aqui, porque o basal pode café, hein? Vamos abrir com o VLC, ó. Uma dica aqui, ó. Para você ver, ó. Comprei ontem esse. E esse é o de papel. Eu ponho os dois, ó. Aí. Funcionou o som aqui. Pegou todas as outras partições. Aqui. Vamos ver aqui. Ele tem as opções, ó. Ele está nesse menu aqui, que eu prefiro esse aqui, ó. Mais fácil para ver, né? Então aqui, ó. Desenvolvimento. Gráficos. Ele vem com o Color Paint. Internet. Firefox. Multimídia. Office. Configurações. Vem com o Grubi Customizer. Synaptic. System Settings. Sistema. Vem com o Discover também. GDev Installer. OK. Vamos ver aqui, então, as configurações do KDE, que são muitas, né? Vamos ver aqui, ó. Show Alternatives. Ele tem aqui o Dashboard, que é aquele tipo Unit, né? All Applications. Bom, agora aqui ele tem o menu do KDE, né? Show Alternatives. Application Menu. Não, esse é o que estava. E tem o outro menu aqui, que é o Show Alternatives. Application Launcher. Esse menu também é bacana, ó. Esse aqui, ó. Em ordem alfabética. E tem outros aqui, dá para você procurar, tal. Bom, vamos ver aqui a aparência, ó. Ah, já me perguntaram. Vamos aproveitar aqui no KDE. Você pode instalar outros temas nele. Get Global Tens. Vamos clicar aqui, ó. Ele vai procurar os temas aqui. Application Style. Plasma Style. Colors. Windows Decoration. Tá. Aqui ele não tem aqui informações do... Do sistema, ó. Eu gosto de ver o System D, System Administration. Bom, então nós vimos aqui, clicando em aparência. Get New Global Tens. Ele abriu essa outra telinha aqui, ó. Ele abre essa telinha aqui. Então, me perguntaram como que você instala temas do Mac. MacOS. Procure Mac aqui, ó. Se você estiver no KDE, ele vai localizar os temas, ó. São vários temas que ele tem do KDE, ó. Do MacOS. E se você estiver usando o KDE, né. Então, ele tem aqui o Apple Darkness. Esse aqui. O Monty Ray. Apple Tame. Aqui não está mostrando o tema. Está aparecendo só essa foto aqui, ó. Esses outros aqui, ó. Mac Sonoma. Mac Sonoma Cadena Lite. Bonito esse aqui, hein. É só clicar em Install. Eu não vou instalar porque demora um pouco, viu. Para baixar. Sonoma. Sonoma Dark. Ah, aqui o MacOS Ventura. Tem vários aqui, hein. Ah, esse aqui, ó. O Big Sur. Opa, está procurando mais ainda, ó. Aí, Big Sur. Monty Ray. Catalina. É assim que você instala. Só você clicar aqui, ó. Ele instala um tema aqui, ó. Ok? Bem, vamos ver aqui, então. As informações aqui no DistroWatch. No canal tem três vídeos do Espera o Linux, uma versão anterior. Gostei muito dessa distro aqui. Mas eu vou fazer só do KDE, ó. Você vai ver que ele tem em três ambientes lá. DistroWatch. DistroWatch. E aqui nós vamos no YouTube, ó. Então, o anúncio está aqui, ó. No dia 2 do 10 de 2023. Hoje é dia 3. Baixei ontem, ó. Ele tem aqui o Plasma, o XFCE, LXQT, Gnome, Budge e Cinnamon. Baixei por aqui mesmo, ó. Eu vou copiar esse aqui e deixo a tradução na descrição. Bom, a página dele aqui no Espera o Linux no DistroWatch é essa aqui. Vamos pegar o som no YouTube. Pegar aqui mesmo, ó. Já pegou. Bom, vamos ver aqui, ó. Espiral Linux. É dos Estados Unidos, baseado no Debian. Aqui tem os ambientes, né. Aqui é a página dele no GitHub. E ele está cadastrado aqui. Tem dois anos, né. O segundo ano da Distro, ó. 2023. 2022. E ele tem 32 opiniões com uma nota boa de álcool. 8.7, ó. 9. 9. 9. Procure ler os comentários aqui, ó. Ó, essa é a página dele aqui, tá vendo? Está em inglês, mas você pode traduzir, ó. Download, documentação, books, forum, etc. Linux. Rápido. Fala o que é o KD, o que é o Spiral Linux aqui, ó. As novidades. Outra distro, baseada, que explica, tal. Download, ó. Aqui são os ambientes que tem, ó. Está vendo? Você pode baixar por aqui mesmo, né. Acho que se você clicar aqui em Downloads, vai ali mesmo, ó. Vai ali embaixo. Documentação. Ele tem um wiki dele, ó. Aí. Ele ensina uma série de coisas aqui no wiki dele, aqui, ó. Bom, vamos ver aqui, ó. Tem um Language Support. Vamos ver o programa de instalação, então. É o Calamares, ó. Eu vou puxar aqui. Lá de cá estão aparecendo estas playlists aqui. São vídeos do canal. Que vão te auxiliar sobre as opções, ou localização, keyboard, partições, usuário, sumário, install e finish. Então, vamos ver aqui. Português do Brasil, ó. Próximo. Estou aqui em São Paulo. Próximo. O teclado, ele já mostrou aqui. Você faz um teste com o C-Cidilho. Ou você escolhe o seu teclado aqui. Próximo. Essas playlists vão te auxiliar nessas opções, ó. Eu tenho o Windows 7. O Linux LMDE. E tenho o Linux Mint. Cinema. Então, aqui eu vou no particionamento manual. Você tem essas opções aqui, ó. E aqui você monta o Linux. O swap serve para as três distos. Você edita aqui e monta o swap ali. Instalaria o Linux aqui em uma outra partição, ó. Aqui formataria. Eu gosto do sistema XT4. Colocaria aqui o ROM. E. Instalaria aqui, ó. O pasta ROM. São os meus documentos do Linux. Não formata. Serve para as três distos. Para criar o usuário lá. Dá OK. Depois você cria um usuário. Ele dá um resumo. Instalar e concluir. Essa instalação é basicamente automática, né. Você não vai ter problemas para instalar essa distro. Olha o que parece aqui. Olha no meu computador. A cadeia está muito leve. A distro está muito responsiva. Muito boa. Então, você testa no seu computador. Ah, vamos ver os planos de fundo. Faltaram ver aqui os planos de fundo, ó. Você pode pegar mais wallpapers online. Só tem dois aqui, né. O Mountain e esse aqui. Você pode pegar mais online aqui, ó. Bom, você testa no seu computador. Ver como é que essa distro se porta, né. Aqui no meu computador está funcionando tudo, né. Agora você vê no seu. Como é que ela funciona. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E compartilhe o vídeo.